Diga comigo, diga Espírito Santo Tá fraco Eu queria que você dissesse bem alto pra tremer a cidade aqui de Magé Diga comigo, diga Espírito Santo Se dependesse da minha força Eu já tinha riado Se dependesse da minha vontade Eu já tinha parado Mas como eu não mando em mim mesmo Como eu tô enrolado contigo Diz pra ele, faz o que tu quiser